Olá, o TV Campos Entrevista está no ar. No dia 9 de novembro acontece a quarta jornada da clínica de estudos e intervenções em psicologia. Para falar sobre o evento, eu recebo no programa de hoje Aline Jordão, psicóloga supervisora e integrante da coordenação da clínica. Seja bem-vinda. Obrigada, boa tarde. Bom, Aline, a temática da quarta jornada é o corpo na clínica. Sobre o que tratará esse tema? Pois é, a gente organiza uma jornada anual na clínica e os temas que a gente acaba optando, eles surgem da prática clínica dos estagiários que fazem o percurso durante aquele ano. Então, durante este ano, o tema proposto foi o corpo na clínica, pensando que é um assunto que dá margem para vários questionamentos, estudos. Então, na verdade, vai tratar sobre o corpo em várias dimensões, assim, desde uma questão do corpo enquanto substrato de uma constituição psíquica, daí pensando aí o corpo não só como algo da ordem do biológico, mas também como um corpo marcado pelas relações, pelo discurso, pela linguagem. E aí a gente vai poder tratar também de questões que dizem respeito ao corpo do paciente na clínica, que hoje, na contemporaneidade, a gente observa bastante que o sofrimento, que os sintomas aparecem bastante por essa via do corpo. E a gente vai poder tratar também do corpo de quem atende, do caso do psicólogo, do terapeuta, do analista, que também muitas vezes está ali enquanto uma presença que, por vezes, precisa quase que emprestar o corpo, né? Para o paciente. Então, são questões que a gente vai poder, nesse momento, estar discutindo, promovendo uma circulação, desdobramentos, né? Em cima desse tema, qual que é a importância desse evento, tanto para profissionais quanto para acadêmicos? A gente considera que é uma oportunidade de a gente poder trocar, compartilhar questões de interesse clínico, né? Geralmente, é um momento em que a gente faz uma interlocução com outras instituições, na medida em que participam desse evento, geralmente, acadêmicos e profissionais, não só das instituições de Santa Maria, mas também da região, do Estado. A gente está trazendo para cá profissionais de fora de Santa Maria também, pessoas que têm uma influência importante, que têm trabalhos importantes nessa temática do corpo, né? Então, a gente considera que é um momento de troca, de debate, de avanços teóricos, clínicos, né? E uma oportunidade na formação de cada um, né? Já que você citou alguns profissionais que vocês vão trazer bem de fora, pode falar um pouco mais sobre a programação do evento e destacar algumas palestras que ocorrerão nesse dia? Claro. O evento vai acontecer, então, no dia 9 de novembro, né? Como tu já havia referido, num sábado, pela manhã e pela tarde, no auditório do Centro de Ciências Sociais e Humanas, né? No centro. E a nossa programação, ela tem a participação de duas estagiárias da clínica. Elas vão levantar ali alguns questionamentos que a escuta delas e que a experiência delas na clínica têm suscitado e que, inclusive, talvez foram as questões que tenham norteado a construção dessa jornada, né? Além disso, a gente fez alguns convites para alguns colegas psicólogos, psicanalistas aqui de Santa Maria. Então, a gente vai ter a fala do Volney, da Soler, né? Que vai falar um pouco sobre o corpo do terapeuta na cena clínica. A gente vai ter a fala do Marcos Pipe de Medeiros, que vai falar um pouco sobre a relação do corpo com a política. A gente vai ter o Walter Cruz, aqui de Santa Maria também. Vai falar um pouco sobre corpo e narcisismo, também como algo do cenário contemporâneo. E, tanto na abertura, quanto no encerramento do evento, a gente vai ter, então, dois convidados que vêm de fora de Santa Maria, de Porto Alegre, vinculados à Associação Psicanalítica de Porto Alegre. Então, na abertura, a gente vai ter o Luciano Matuela, a fala dele se intitula Do Corpo ao Gesto, a Presença do Analista e Seus Efeitos na Clínica. E, na conferência de encerramento, a Ana Costa, que vai falar sobre traço, marca, afeto, o corpo e seus registros. Então, a gente considera, assim, que ficou uma programação bem interessante, bem bacana, que vai poder abranger várias dimensões do corpo, como eu falava antes, né? Essa é a ideia, assim, a gente poder trabalhar no sábado um diálogo sobre esse assunto. Pelo que eu pude perceber, teve uma questão muito importante nessa organização de vocês, que é a busca por discutir temas da contemporaneidade, né? Tudo que tu me citaste agora há pouco são questões que estão em voga nos estudos da psicologia. Isso. A gente pensa que a gente tem que estar sempre, de alguma maneira, lançando um olhar e uma escuta para isso que o cenário atual tem nos apresentado. Então, as manifestações via corpo, né? Desde, talvez, uma busca excessiva por tatuagens, por marcas corporais, por exemplo, os próprios transtornos alimentares que se manifestam via corpo, né? Os sintomas de angústia e de hiperatividade estão falados, estão mencionados, né? O corpo está muito em questão, está muito em cenário nessas manifestações. E, para além dessa questão mais, digamos assim, psicopatológica, né? Como falava antes, assim, acho que o corpo é uma questão, é um tema que, de alguma maneira, às vezes, ele acaba sendo desconsiderado no universo psicológico e quase que delegado para a biologia, para a medicina, né? E a gente tem tentado resgatar essa discussão, assim, considerando que o corpo vai muito além desse biológico, né? E que, desde o nascimento, na relação, por exemplo, que o bebê estabelece com sua mãe, esse corpo está sendo, de alguma maneira, marcado, inscrito, né? Registrado. E isso vai ter efeitos na maneira que as pessoas vão se colocar nas suas relações, na maneira que vão lidar com essa relação com o próprio corpo. Enfim, então, uma leitura um pouco mais abrangente do corpo, né? Sim. Bom, o nome do evento já diz Quarta Jornada da Clínica de Estudos e Intervenções em Psicologia. Por isso, eu gostaria de saber o que é a clínica, qual que é o objetivo da clínica. Então, a SEIP, né? Como a gente chama, a Clínica de Estudos e Intervenções em Psicologia, ela é vinculada ao curso de Psicologia da Universidade, e ela é um espaço de prática, prática clínica dos estagiários que estão nos últimos anos do curso, né? Então, eles realizam atendimento psicológico para crianças, para adolescentes, para adultos, com toda uma estrutura de supervisão, de espaços de discussões teóricos, seminários, né? Discussões de caso, reuniões de equipe. Então, a gente tem uma estrutura do serviço que dá um suporte para a prática clínica dos estagiários. Então, é um espaço que investe na formação, né? Dos futuros psicólogos dentro desse âmbito do atendimento clínico, da supervisão, dos estudos teóricos e também de pesquisa, realização de pesquisa, além da gente promover eventos, né? Além disso, a clínica comporta também outros projetos de extensão de professores vinculados ao departamento de psicologia, né? Então, eventualmente, a gente tem algum projeto em andamento, como, por exemplo, um grupo de mulheres, né? Um grupo de orientação vocacional. De acordo com o período, a gente tem alguns projetos vinculados à clínica e que estão sempre oferecendo serviços, né? A comunidade, ao mesmo tempo que possibilitando a vivência dos estagiários, né? E quais funções são desempenhadas pelos estagiários lá na clínica? É, eles realizam, então, os atendimentos psicológicos, propriamente dito, né? Então, desde o momento inicial de chegada do paciente, que a gente chama as entrevistas iniciais, o percurso de tratamento, sempre acompanhados por nós, supervisoras, né? Somos eu e uma colega, Amanda. A gente tem um coordenador também, geral, da clínica, que é um professor do curso, o professor Luiz Fernando Lofrano de Oliveira. Então, além deles fazerem um atendimento, eles se envolvem em atividades como pesquisa, como estudos, grupos de estudo, seminários teóricos, discussões de caso. A gente também divide o grupo em algumas comissões de trabalho, então, eles se encarregam de investir em questões da clínica. Então, a gente, por exemplo, constrói um boletim, nós temos um boletim chamado Informação, né? Então, tem um grupo que acaba se ocupando disso, outro grupo organiza mais os eventos, outro grupo cuida do patrimônio da clínica. Enfim, a gente tem todo um trabalho para além do atendimento também, né? Falando agora mais especificamente sobre o atendimento, quais os benefícios que a SEIP traz para a sociedade a partir desses atendimentos realizados pelos estagiários? Nós consideramos que a clínica funciona como uma extensão comunitária, né? E acho que isso rege a ética da universidade, assim, né? De poder trabalhar nessa via da extensão, podendo alcançar a comunidade, de certa maneira, produzindo efeitos na comunidade. Então, os benefícios seriam esse acesso a esse serviço, né? Um serviço de atendimento psicológico, tanto para criança, quanto para adolescente, quanto para adultos, quanto para idosos, né? É um serviço gratuito, né? E que, enfim, a gente pensa que possibilita uma maior qualidade de vida, a gente poderia dizer, né? Um acesso a um recurso que, muitas vezes, a população não tem tanto acesso, às vezes por questões financeiras ou questões de outra ordem, além dos projetos de extensão, como eu falava antes, por exemplo, a professora Adriane Rosso tem um grupo de extensão lá sobre grupo com mulheres, e aí trata situações de violência, situações, enfim, de vulnerabilidade. Então, é um espaço em que essas pessoas podem estar, de alguma maneira, usufruindo e buscando recursos para os seus sofrimentos, né? Sim. E quem se interessou pelo trabalho desenvolvido pela SEIP e quiser procurar a clínica, como é que pode... Funciona. Nós abrimos, em determinados momentos do ano, vagas, digamos assim, né? Para pessoas interessadas no atendimento. Em geral, são duas vezes ao ano que a gente tem essa abertura de novas vagas. Geralmente nos inícios dos semestres letivos. Geralmente em março, geralmente em agosto, mais ou menos, né? Com algumas alterações, conforme o ano, a gente abre algumas vagas, conforme a nossa condição de atender o público, né? E a gente faz uma divulgação no site da universidade, no site da própria SEIP, do CCSH e também nos jornais de circulação local da cidade. E aí a pessoa interessada, então, naquela data prevista, entra em contato com a clínica, ou por telefone, ou presencialmente, com a secretaria, agenda um horário para uma entrevista inicial e a partir daí a gente dá o encaminhamento, o direcionamento da situação, né? Tá certo. Bom, Aline, gostaria que tu falasse um pouco sobre as inscrições, até quando vão as inscrições e de que forma a pessoa que se interessou pode proceder? As inscrições estão abertas, né? As nossas vagas são limitadas, porque é o que comporta o nosso auditório do CCSH. As inscrições podem ser feitas na Secretaria da Clínica de Estudos e Intervenções em Psicologia, que fica na Floriano Peixoto, 17h50, no prédio de apoio universitário, né? No térreo do prédio de apoio nós temos o guichê da secretaria ali. E as inscrições estão abertas até o dia, né? Mas a gente tem um valor diferencial até o dia 1º de novembro, no caso, sexta-feira, tem um valor diferencial. A partir do dia 1º tem um acréscimo nesse valor, né? Mas de qualquer maneira, se houver vaga, inclusive durante o dia, a inscrição ainda pode ser realizada. Tá certo, Aline. Gostaria de agradecer a tua participação no TV Campus Entrevista e desejar um ótimo evento para ti. Nós que agradecemos a oportunidade e contamos com a participação do público que se interessar. O TV Campus Entrevista fica por aqui. Você pode rever este programa em horários alternativos na nossa grade de programação e também no canal da TV Campus no YouTube. Até mais!